Bom dia gente, bom dia meus amigos aí do canal Vida na Roça com Valdete Hoje eu vou estar fazendo uma colheta aqui, algumas colhetas para fazer no nosso almoço Vou fazer uma abobrinha com quiabo, eu vou estar colhendo alguns quiabos aqui Para vocês saberem se ele está bom para fazer, vocês quebram assim o pontinho se estiver molinho É porque ele está bom Desde já eu quero pedir a todos vocês, deixem seu like Inscreva-se no canal quem não é inscrito, isso aqui está duro gente, isso aqui eu vou jogar fora, está duro Ative os sininhos das notificações dos novos vídeos Deixe seus comentários aí que é muito importante para nós Compartilhe para as suas redes sociais, vocês vão estar nos ajudando bastante Olha, isso aqui está molinho também Esses duros gente, convém vocês tirarem ele do pé para poder nascer mais Mas alguns podem até deixar porque alguns vão secar para fazer semente Né mãe? É isso, mamãe está aqui conosco Isso aqui está verdinho Eu estou usando uma faquinha gente, que ele é bem mexendo Está colhendo um pouco aqui Vou colher umas pimentinhas também Esse aqui também eu vou pegar ele Vou deixar alguns ali para secar para fazer semente Eu já estou agradecendo o tempo todo aí os meus inscritos Por vocês fazerem parte da minha vida Agora gente, nesse vídeo de hoje Eu vou estar mostrando também algumas plantas medicinais aqui na horta da minha tia Maria das Graças E os pés de pimenta, como que estão carregados Olha esse aqui Pé de ló Nossa, eu vou estar colhendo esses aqui também Para não pôr por cima do arroz Mamãe gosta até de ló Por cima do arroz, gente Quando ele está secando a água Ó Está secando a água, a gente coloca Não pode pôr antes Pode pôr antes, né? Para ele cozinhar, né? É, só que você põe o arroz para cozinhar É, a tia Dora Liz está falando aqui que pode pôr bem antes Senão ele fica duro Pode dar, talvez até uma cortadinha no meio, né gente? É, você corta ele, parte ele de comprido É Minha irmã Zeni põe inteiro Esses mais novinhos, pode pôr inteiro Gente, olha esse pé de malagueta Pimenta malagueta, olha que lindo Olha o tanto de pimenta Coisa mais bonita Nossa, mãe, está carregada, hein? Olha aqui, gente Mais outro pé de pimenta malagueta Aqui tem bastante pimenta no meu tizezão Mais de ló aqui Gente, vou mostrar aquela melancia para vocês ali Que bonitinha que está Olha os pézinhos de melancia dele Olha Olha que ela está verde ainda Vai crescer mais Olha Tem outra aqui pequena Tem uma maior zona aqui Nós trouxemos a melancia grandona As bananeiras Mãe, nós trouxemos a melancia grandona, né? Que nós comprou ali Já bem pertinho daqui, né? É, até aqui Fala assim que é a sua irmã É, aqui, a tia Doralice é a irmã mais nova da mamãe Que eu falei para vocês antes no vídeo anterior Ela tem 55 anos, né, tia Doralice? É, 55 Tem quantos? Que tempo que seu marido faleceu? Vai fazer um ano, mês de maio Dia 25 de maio É Foi acidentado, quebrou o rosto, as costelas, a perna É, mas Mas ele não resistiu Ele não resistiu, né? Não, mas Deus vai dando vitória em tudo, né, tia Doralice? A gente nunca A gente não pode parar de dirigir o barco, não Tem que continuar dirigindo o barco, né? Até Jesus nos chamar, né? É Não pode perder a fé Não pode perder a fé É Tem que continuar firme com Jesus Acontece o que acontecer Sem fé nós não chegamos em lugar nenhum É Sem fé é impossível agradar o Senhor Jesus E é pela fé que estou aqui, com vida, né? Pela fé, com saúde, né? Muita luta, muita guerra Isso é muito importante Mas, como diz o hino da Sarafaria Sobreviver É verdade E está sobrevivendo O que importa é que eu sobrevivi Né? Chegando aqui, meu irmão, viu o mar na roça, aqui na horta Gente, olha que linda Que maravilha Esses pés de pimenta Essas pimentas são deliciosas Cheirosas Saborosas Não, olha Mas outro pé de pimenta Malagueta Super carregado Hã? Aqui, pimenta bode Pimenta bode? É Essa é a verdadeira pimenta Para colocar no frango, aí, Piro Aqui, ó É Essa aí é de cheiro, tia Dora Alice Essa aqui é a pimenta de cheiro, ó Essa é a verdadeira pimenta Para colocar no frango, no peixe É Para quem gosta de um franguinho pimentado Que delícia E aquela Como é que a senhora chama aquilo ali? Essa aqui é a leitoa A leitoa Gente, olha que é a leitoa Que a gente come com quiabo Com giló Com giló Com quiabo Essa é a comida caipira Verdadeira comida caipira É Batidinha com ovo e farinha Ó, rimou, gente Batidinha com ovo e farinha Mais pimenta Que todo lado do seu oeste Você vê pimenta Mais pimenta Agora, para quem gosta de uma batata No meio do arroz Essa é a comida nordestina Batata no meio do arroz É Batata no meio do arroz Fritinha Eu gosto Ó, pé de mamão Gente, está carregadinho Aquela mamã Papaya Papaya Eu acho que é Papaya Ah, ali tem uns tomatinhos perinha, gente Está bonito, sou Traz lá aquela lavadeira, tia Dona Alice Vamos colher uns tomates perinha Para nós pôr na salada Tem Tem aqui os tomates aqui Ei, gente Ainda bem que eu estou de bota Que é um perigo, né Nessa maçaroca aqui de cobra Ó Tem que pôr Mamãe está falando que Meu tio Zezão é igual eu Põe uns pauzinhos para escorar As pimentas Pede pimenta Eu gosto, gente Sempre de pôr um pauzinho para escorar tudo e marrando Eu marro com tirinha de pano Que é para não cortar o pezinho Aí, gente, ó Aí, gente, eu vou estar colhendo os tomates aqui, ó Coisa boa é vida na roça, né É uma fartura E essa terra aqui de Goiás, gente É uma terra tão boa Tudo que esse pranto dá Viu? Olha aqui Vou estar vindo de cá Nossa, gente Eu não vou ver se é para tomate aqui, não O trem está grande Aqui tem tomate para todo lado Ó Hoje eu vou estar mostrando Você pegou pimenta? Não, vou pegar ainda Pode ir pegando aí, tia Dona Alice A tia está perguntando se eu peguei pimenta, gente Vou pegar Olha aqui Pesão de mandioca aqui Aí, gente, ó Ó Aqui Que linda Não, nós pega mais Põe o leitor aí O leitor Vai ser um amor especial aqui no Goiás, hein Eita, Goiás Vocês vão falar assim, ó, gente Até os americanos lá dos Estados Unidos Olha aqui, pô, os americanos dos Estados Unidos Panice Veiga Vocês podem vir aqui no Goiás Minha amiga Nice Veiga aí nos Estados Unidos Da Congregação Cristã Um grande abraço para você Sente aí o sabor da nossa comida Como que vai ser hoje? Comida goiana Comida goiana Os americanos podem vir aqui, ó É Você aí, Virginia Você aí, Vanderson Valdenir Vânia E seu esposo Olha só que delícia Você aí, Mã Terezinha Seu sobrenome Seu sobrenome Assinatura é Vilela Você aí de Uberlândia Acho que é Maria Luíza Vocês todos O Max Henrique Que está sumido desse canal Viu? Não sei porquê Mas de repente você está vendo aí O Odair O meu grande abraço, Odair Você é nosso amigo fiel Seguidor fiel É todos, né? O canal Natureza Sobre Roda Um grande abraço para vocês Vamos estar mostrando aqui Algumas plantas medicinais Tia Dora Alicia A minha tia que é especialista nisso Ela entende mais do que eu Para estar falando o nome para vocês Essa aqui é uma Terramicina, né? Ó, gente Quem é que conhece aí Terramicina Em ramo Que interessante, né? Isso aqui é um antibiótico De primeira Ó Cura machucado, né? Infecções Isso Faz sumo, faz o chá Faz o sumo, faz o chá Que mais? Como é que chama essa aqui, Tia Dora Alicia? Isso aqui é um viking, ramo? É um viking É Esse viking aí pode fazer chá para a criança Pode fazer chá para a criança Para a gripe, né? Para a gripe Para o kit Resfriado, né? Pneumonia Tudo Que mais? Tem a favaca Onde está a favaca? Favaca Aqui, esse aqui é o litrinho, ó O litrinho Para quem tem batimento no coração Quem sente estado nervoso Só fazer o chá de litrinho e nem tomar, né? Uhum Ah, gente A favaca está do outro lado, viu? Aqui, ó Isso aqui é a Santa Maria A Santa Maria Você pode fazer remédio para vermelho, né? Para quem tem vermelho É Faz o chá E para a gripe também, viu? Para a gripe também E para quem quebrou Quebradura nas costelas Quem tem quebradura nas costelas Pode maçar ele E beber E pode passar também por cima Pode passar, né? Santa Maria Eva, Santa Maria Esse aqui é perramicino, né? Esse aqui é antibiótico também, ó Esse aí eu mostrei Falei sobre isso Seguei em cura Machucado também Quem machucar nas costelas Machucados por dentro É Aqui, gente Isso aqui tudo é pimenta Que vocês estão vendo Tudo pimenta Mais pimenta Aqui, ó A lagueta Esse aí é o coentro Esse aqui é o coentro É o coentro Pode colocar na comida, né? E quem tem infecção na garganta Massa o coentro Com Pode pôr com mel Né? Deixa eu ver o que ele tem aqui As raizinhas A safrão A safrão Põe a safrão, né? E vai tomando as colherzinhas Toda hora Para infecção na garganta Ali tem mais Pé de mamão carregado Mais uma goiabeira Ali, um pé de goiaba Carregado Ô, gente O meu abraço Para todos Mas antes Eu quero mandar um abraço Para todos os meus familiares No caçu Em Rio Verde Aqui na cidade de Rio Verde Para todos Que assistem nossos vídeos Vocês aí de Goiânia Também Para todos Para Itajá Itajá, Goiás Aliás, para todos Amigos meus também De Uberlândia, né? Para todos Um abraço Feliz 2020 Para todos E Fica aí Com essa imagem linda Do pé de mamão Bem carregadinho E até o próximo vídeo Do pé de mamão Do pé de mamão Obrigado.